Nossos irmãos maiores nos surgam, por de vez em quando, sairmos um pouco da linha. Como por exemplo, se eu estava um tempo sem beber álcool, por causa de facilitar a busca de autoconhecimento, mas voltar a tomar uma cerveja, um vinho, de modo bem controlado, isso nos fará voltar a estar caseiros? Não, eles não julgam ninguém, não estão nem aí com essa história de julgamento, isso é papo nosso. Quem se julga somos nós mesmos, nós nos auto-julgamos, inclusive no processo nosso da própria evolução, quando a gente está em outras esferas e tudo mais, todo julgamento é feito por nós, sobre nós. O que esses seres observam é a disponibilidade do ser, em estabelecer contato com eles, comunicação, e estar ali realmente disponível a desenvolver uma atividade em prol da humanidade.